Saúde Feminina, por Alexandre Faisal. Mais uma vez, doutor Alexandre Faisal, médico ginecologista, pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Faisal, as revistas ditas femininas têm sido claras ao falarem sobre a gestação tardia? A resposta inicialmente é não, e esse é um tema bastante importante, já que em diversos países do mundo, incluindo o Brasil, a idade média da mulher para o nascimento do primeiro filho vem crescendo. Para te dar um exemplo, nos Estados Unidos, essa idade passou de 21 anos em 1970 para 26 anos em 2014. É um fenômeno multifatorial, e aí incide nessa mudança comportamental, fatores sociais, comportamentais e até desenvolvimento tecnológico. As mulheres se casam mais tarde, elas almejam crescimento profissional e educacional antes da maternidade, e é óbvio que muitas contam com os progressos das técnicas de reprodução assistida. Mas vale destacar que o tempo não para, para citar uma música brasileira, e aclara o declínio da capacidade reprodutiva na quarta década de vida dessas mulheres, que é também agravado pelo aumento do risco de abortos espontâneos e complicações obstétricas. Então a mulher tem que ponderar, obviamente, isso ao longo da vida, o adiamento e o planejamento mais tardio da maternidade. Ela, às vezes, conta com a questão da tecnologia, mas nem simples é possível. Mas aqui a questão científica tratada, foi muito curiosa, é como as revistas impressas voltadas para o público feminino norte-americano se comportam com esse tema, né? Qual é a impressão que essas revistas passam para o público leigo ao tomar depoimento de celebridades que engravidaram tardiamente? Então essa publicação foi uma publicação do Journals of Women's Health, uma publicação recentíssima americana, e ela foi tema de uma pesquisa liderada pela New York University School of Medicine. Então uma pesquisa americana que faz uma análise quantitativa e qualitativa dessas principais revistas americanas voltadas para o público feminino e idade reprodutiva, né? E aí esse artigo analisa o conteúdo das reportagens sobre maternidade, mencionando tanto a reprodução assistida quanto a questão da gravidez na idade materna avançada. E aí eles selecionam mais de 416 edições, as revistas foram publicadas no período de 2010 a 2014, e tiveram quase 1.900 manchetes relacionadas à questão da fertilidade. Bom, vou dar alguns números que impressionam, né? Fertilidade foi destacada em um terço das capas de todas as revistas, mostrando que é um assunto bastante importante, e eles perceberam o depoimento de 240 celebridades artistas famosas que mencionavam a questão da gravidez. Agora, curioso é que a maioria dessas citações relacionadas à fertilidade não mencionavam frequentemente a questão do risco obstétrico relacionado à idade materna avançada, né? Então, entre muitas atrizes que estavam grávidas, apenas 3 em 240, 1,2%, relacionaram a questão da fertilidade com o uso da terapia com tratamento de reprodução assistida, né? Algumas mulheres com mais de 44 anos, por exemplo, foram retratadas como grávidas que tiveram um bebê saudável, sem nenhuma menção ao tratamento de reprodução assistida. Então, mostrando que há uma limitação muito grande em destacar realmente como é a gestação em idades mais tardias na vida da mulher. Agora, é muito importante, né? E é perigoso até esse tipo de mensagem, não, doutor? Com certeza, né? Porque a impressão que fica é que as revistas com esse tipo de reportagem sugerem que a gestação pode sempre ficar para depois e que mesmo mais tarde ela será natural, não assistida e sem complicações, o que não é necessariamente verdade. A conclusão da publicação é um pouco preocupante, na medida que ela fala para um grande público feminino, às vezes um público sem muita qualidade de informação, disseminando uma informação que não é muito adequada, né? Minimizando o impacto da idade na fertilidade. É como se ela vendesse um cenário bastante favorável para a gestão tardia e escondesse a necessidade da reprodução assistiva, doação de óvulos e pior, as complicações de obstétricas que eventualmente fazem parte desse momento da vida reprodutiva da mulher, né? Ou seja, é uma revista que ao invés de informar, ela desinforma o público sobre a gestação tardia. Então a minha recomendação é da próxima vez que a nossa ouvinte houver um relato de uma gestação maravilhosa, de uma celebridade global, mundial, numa revista feminina, pense que a vida não é exatamente um filme ou uma novela. Tá aí, eu sou a jornalista Miriam Ramos, esse é o doutor Alexandre Faisal, médico ginecologista, pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal.